O nosso clube é sem rival, no futebol é maioral, nossa jogada no final, não tem bom, não tem igual. O nosso clube é de valor, vai no rival mudar de cor, fortes seremos e venceremos o mais audaz contendor. Seleco, 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 é grande no jogar, Seleco, 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 Teu lema é lutar, jogar, jogar, vencer, vencer, para teu clube honrar. O nosso clube é sem rival, no futebol é maioral, nossa jogada no final, não tem bom, não tem igual. O nosso clube é de valor, vai no rival mudar de cor, fortes seremos e venceremos o mais audaz contendor. Seleco, 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 é grande no jogar, Seleco, 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 Teu lema é lutar, jogar, jogar, vencer, vencer, para teu clube honrar. Seleco, 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 Se